Meus amores, essa torta deliciosa gelada de Nutella leva só cinco ingredientes e fica perfeita. Fica por aí que a gente já começa. Antes de começar, vale lembrar que rende mais ou menos uns oito pedaços, tá bom? E a gente começa preparando a massa da nossa torta. Vale lembrar que ela não vai nem ao fogo e nem ao forno, então ela é super prática, tá? Antes de começar, pega uma forma de fundo removível. Essa que eu tô utilizando aqui tem 15 centímetros de diâmetro. Você pode colocar uma tira de acetato, como eu coloquei, mas se você não tiver, não tem problema. Forra o interior da sua forma com plástico filme, que também dá certo, tá? Daí a gente vai pegar um pacote de biscoito ou bolacha, qual que é o certo? Comenta pra mim que eu quero saber. De chocolate, pega seu biscoito de chocolate, coloca num processador ou num liquidificador. A gente vai bater muito bem até virar pó. Daí a gente pega 100 gramas de manteiga e vamos derreter cerca de 30 minutinhos no micro-ondas. Já é suficiente ou você pode derreter em uma panelinha no fogo baixo, se você preferir. Junta aí no pó, né, do seu biscoito até você obter uma farofa úmida. Vai misturando. Obteve essa farofa, coloca no fundo da sua forma e, gentilmente, com os dedos, nós vamos pressionar fazendo uma camada lisa. É interessante a gente manter essa massa na geladeira enquanto a gente prepara aí o recheio, né, o creme base da nossa torta. Então, mantém aí a massa na geladeira. E antes, né, da gente continuar, quero só mandar um super beijo pra Jéssica, que fez o enroladinho de salsicha com perfeição. Se assim como ela, você fizer alguma receita do nosso canal, posta no Instagram. Marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto fechado. Segue a gente por lá que tem rios, tem stories, tem sempre novidade muito deliciosa pra vocês. Bom, meus amores, a base aí, o recheio da nossa torta, se é que a gente pode chamar desse jeito, é muito, muito simples. Em uma batedeira, a gente vai colocar 350 gramas, um pote de Nutella. Vamos colocar ainda uma lata de creme de leite com soro. A gente bate muito bem a Nutella com o creme de leite. Assim que ficar liso, a gente pega então 12 gramas de gelatina incolor e vamos misturar com 5 colheres de sopa de água. A gente leva ao micro-ondas por 15 segundinhos e aí sim colocamos na batedeira e batemos pela última vez. A gente despeja esse creme sobre a nossa massa gelada e aí a gente vai levar à geladeira por cerca de 3 horas ou até firmar. Assim que firmar, pode desenformar. E só pra ficar ainda mais gostoso e bonito, você pode decorar com um pouquinho mais de Nutella. Coloca num saquinho, vai fazendo zigue-zague no topo aí da sua torta. E eu cortei um pedaço pra vocês apreciarem como essa torta fica linda, macia, gostosa. Eu sei que você gostou dessa receita, então já deixa seu like, já deixa o seu coração. Tá assistindo pelo nosso YouTube? Clica no inscrever-se, vai no sininho, ativa essa notificação. E não esquece de compartilhar essa doçura pra que mais pessoas possam fazer combinado. Por hoje é isso, meus amores. Espero de coração que vocês tenham gostado e não esquece de comentar que outras delícias com Nutella vocês querem ver por aqui, tá bom? Super beijo, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!